Você acha importante que uma pessoa que deseja iniciar no BDSM enquanto sub, deva procurar um psicólogo sexual antes de qualquer coisa? Essa pergunta nem é muito demorada de responder, já vou direto na chave. É essencial que as pessoas se conheçam quando vêm para o BDSM, é essencial que elas saibam exatamente o que querem. E eu acho que o uso de qualquer mecanismo nesse processo é válido, inclusive um psicólogo. Eu não vejo problema nenhum, eu sou a favor do trabalho dos psicólogos. Essa tua pergunta é simples, eu acho que sim, não necessariamente, não obrigatoriamente, mas o que eu acho necessário, o que eu acho obrigatório, o que eu acho esperto, saudável, é que as pessoas que vêm para o BDSM ou que cismam de... Primeiro estudem exatamente o que é BDSM, saibam o que é essa vida que vão encontrar aqui. Isso é importante, estudar, conhecer pessoas, aquela rotina dos iniciantes que eu sempre repito aqui, frequente lugares tem a paciência e bom senso. Tudo isso, tudo isso, junto. E a necessidade de você ter um psicólogo não é necessário que seja um psicólogo, mas é uma alternativa. Se você não tem amigo, se você não tem uma condição, consistência suficiente para sozinho desvendar os seus mistérios mentais, você entender, eu acho que um psicólogo é válido nesse conhecimento. Mas eu não sei se um psicólogo vai resolver, como um psiquiatra também, não sei se é amigo, não sei se nada disso resolve, porque, na verdade, a viagem do autoconhecimento é solitária, é interior, alguém até pode te dar a mão, te ajudar um pouquinho, mas quem dá os passos, quem se descobre, quem é dono da própria percepção é a própria pessoa, ok? Olá de novo! Gostou desse papo? Dúvidas, perguntas, lamentações? Curta o vídeo e deixe seu comentário. E para ficar por dentro das novidades, assine o canal e clique no sininho para receber as notificações. Então, até o próximo papo.